A produção industrial brasileira caiu 2,4% em março. É o segundo mês consecutivo no vermelho. A fábrica da General Motors, em Gravataí, na Grande Porto Alegre, ficou parte da pandemia assim, parada ou com redução de jornada de trabalho. A produção chegou a ser retomada, mas teve mais uma pausa neste ano. E só deve voltar em julho. A má fase do setor pressionou a produção industrial brasileira em março. Que recuou 2,4% em relação a fevereiro. Em 12 meses, a perda passa de 3%. Em janeiro desse ano, o setor industrial acumulava um saldo positivo de 3,5% sobre o patamar que se tinha no período pré-pandemia. Ou seja, todo o ganho que havia sido acumulado foi perdido nesses dois últimos meses em que o setor industrial se comportou de uma forma negativa. Além do setor automotivo, as indústrias de vestuário e couro e calçados também tiveram prejuízos expressivos. De acordo com o IBGE, o resultado de março é reflexo das restrições impostas pela nova onda da Covid-19. Muitas empresas tiveram redução de jornada, férias coletivas e falta de insumos. E enfrentaram um mercado consumidor desaquecido. Com a alta do desemprego e da inflação, o brasileiro perdeu o poder de compra. Esta vinícola de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, manteve a produção de 150 mil litros de vinho ao ano. Mas os turistas sumiram e o faturamento caiu pela metade. Esse setor foi diretamente impactado pelas restrições. As pessoas estavam com receio de fazer compras, de gastar dinheiro.